Oi, João Vitor. Vem cá. Tô indo, mãe. Eu quero saber quem ganhou esse chapéu de burro lá na escola. Ontem vocês vieram com ele, né? A professora pôs isso na cabeça de quem? Me fala aí. E por que que ela fez isso? Quanto você tirou na prova? E Maria Eduarda? Burra. Eu vou lá conversar com ela. A prova valendo cinco, eu tirei quatro e meio. Mas a Duda, na prova dela valendo cinco, ela tirou dois. Vou até fazer o trabalho que a professora mandou fazer de Santos Dumont pra me ganhar ponto. Todo mundo tava rindo dela ontem lá na escola, quando viu que ela tava com esse chapéu. A mãe, a prova de matemática, eu só tirei dois. Aí a professora me deu o chapéu de burro e tive que ficar com ele na hora do recreio. Todo mundo rindo de mim. Nem pude sair pra lanchar. Eu nem quero ir na escola mais.